oi pessoal sejam bem vindos ao keops eu sou rafael lima e no vídeo de hoje a gente vai falar das vantagens e desvantagens do de usar o bdd e eu vou trazer algumas experiências pessoais que eu tive com o bdd vou trazer três casos em que usamos bdd e alguns deles valeu a pena outros não e aí eu vou discutir isso nos vídeos anteriores a gente falou de bdd de uma forma mais voltada para times e de teste de api eu vou postar esses vídeos para que vocês possam acompanhar e se você não se inscreveu se inscreve marca o sininho para que você possa receber as notificações e acompanhar o conteúdo que eu estou criando e preparando tá bom então vamos lá então vamos começar pelas vantagens do de usar o que o câmera né então ele de usar desculpa o bdd vai servir os cenários vão servir como teste de aceitação então você vai pegar cenários e eles vão ser transformados eles vão servir como teste de aceitação as especificações são executáveis então você vai pegar essas especificações é as suas especificações na verdade vão ser executáveis no seu na sua automação na sua ci enfim onde você estiver usando isso isso vai servir como relatório vou falar um pouco mais sobre isso mais pra frente então você tem uma especificação sendo executado que facilita você manter a documentação porque ela vai falhar ela vai passar geralmente um problema da documentação é alguém tem que ir lá quando alguma coisa alterou e atualizar e esse processo é falha então termina que quando uma coisa realmente falha ou não você vai olhar eita falhou porque tinha que falhar ou não falhou porque ou falhou por um erro ou falhou por um uma mudança no negócio uma mudança no que a gente está resolvendo e aí você vai fazer os ajustes é fácil de entender os cenários são escritos de uma forma que são simples de entender porque usa a linguagem corriqueira então qualquer pessoa técnica ou não técnica vai entender aquilo obviamente vai depender de como você vai escrever esses cenários mas vou falar sobre isso um pouco mais pra frente ele pode ser usado para novos integrantes entender o sistema então novos integrantes da equipe podem vão usar isso para entender a solução o sistema enfim isso vai ser eu falar um pouco sobre isso depois também isso vai ajudar muito o onboarding a integração dessas pessoas na nova na equipe o início delas não é só o cenário que vai vai fazer tudo e muita flexibilidade você tem muita flexibilidade de muitas coisas que você pode como você pode lidar com você pode escrever cenários a comunicação entre cenários e o código em si então tem uma flexibilidade e flexibilidade muito grande desvantagens a gente tem é como são testes funcionais podem falhar aleatoriamente na maioria das vezes se usa o bdd para testes funcionais então principalmente quando você está lidando com o teste doy isso vai causar falhas isso vão fazer os testes serem flex então faltos positivos né então ele vai falhar a falta de negativo ele vai falhar vai passar e você não vai saber você perdeu a confiança nele enfim os cenários as feitas podem demorar um pouco mais para rodar se você tem muitos cenários sendo construídos no topo da pirâmide então vai terminar que a sua build vai demorar o pessoal do negócio pode não ler os cenários então o pessoal do negócio pode ignorar esses cenários e aí esses cenários sendo ignorados perde grande valor né se você não se a pessoa do negócio o que é justamente o fato dele ser escrito de uma forma bem feita de uma forma o fato dele ser escrito com a linguagem humana digamos assim não é linguagem de código qualquer pessoa lê mas se a pessoa que não consegue ler código não lê que é a pessoa pessoal do negócio a maioria não consegue ler código você vai ter um problema né porque esse pessoal seriam as pessoas realmente que deveriam estar interessadas e que são realmente as pessoas que vão trazer o valor do negócio para os seus cenários insere uma camada extra você vai estar inserindo uma camada extra que é a camada do cenário que você agora vai ter que manter ela vai ter que escrever ela de uma forma bem feita que é como eu vou falar no specification by example e agora você tem um problema também porque se o pessoal do cenário não lê se o pessoal do negócio não lê e você agora tem que manter uma camada extra tem que se perguntar se vale a pena ou não manter essa camada extra ou se simplesmente você tiver um código com bom design com métodos bem descritivos variáveis bem descritivas isso não seria o suficiente para você e pode ser usado como estratégia de dados nos testes então é muito fácil você pegar o que o câmbio e e começar a usar os cenários para ter os dados no cenário que você pode ter tabela etc e jogar isso para o seu teste mas a longo prazo você vai começar a ter dados duplicados você vai ter começar a ter problemas com os dados o cenário vai ficar muito grande também então não é recomendado também mas enfim são algumas das desvantagens agora eu vou trazer aqui um pouco mais do que do que o criador do Qcambia fala sobre o que a gente acabou de discutir você vê que eu estou trazendo algumas palavras do criador do Qcambia em alguns momentos quando eu estou querendo trazer um ponto então se você está usando o Qcambia como ferramenta de testes você está fazendo o uso incorreto do Qcambia quando o Qcambia é adotado apenas como uma ferramenta para escrever testes automatizados sem nenhuma contribuição dos analistas de negócio eles tendem o cenário tendem a se tornar imperativos e perder o valor de documentação então se você tem um cenário que o negócio não está sendo refletido ali então você tem um cenário que talvez necessariamente está descrevendo o correto ou o verdadeiro solução do negócio então ser usado para relatório ser usado para onboarding de pessoas etc e tal já está sendo feito de uma forma errada há uma certa quantidade de cerimônias envolvidas no Qcambia existem as definições de Gherkin e os Steps Definitions a serem mantidos isso pode ser justificado se melhorar a colaboração e reduzir mal entendidos mas se a ferramenta for usada no vácuo esses benefícios obviamente nunca acontecerão então foi o que eu falei um pouco de se o negócio não lê e etc e tal se não está envolvido porque aí realmente você vai perder muito do valor dele vai inserir uma camada extra que não vai ter tanto valor assim porque agora as pessoas de negócio não estão tão interessadas ou não estão participando daquilo enfim, aí se questionar se vale a pena isso ou não e agora eu vou trazer três experiências minhas em que eu usei Qcambia em projetos e eu vou dizer se valeu a pena ou não então, primeiro caso qual era a divisão da equipe? a gente tinha uma equipe de dev a gente tinha uma equipe de dev aqui a gente tinha uma equipe de automação e uma equipe de QA que fazia a escrita de cenários manuais ele era usado como teste funcional DUI e o processo BDD entre aspas porque você vê, né a divisão aqui é meio estranha era um QA manual mais um analista de negócio escrevendo cenários esse e a equipe de automação automava então nessa divisão aqui dev não participava e era QA essa equipe aqui de baixo só fazia a escrita de cenários e os testes manuais e essa equipe aqui só fazia a automação desses cenários e não participava dessa escrita então você perdeu aqui essas três equipes três pessoas envolvidas você só envolvia essas aqui e por que você tem a divisão de QA manual com QA automático, sabe então era um processo era uma divisão um pouco estranha aí beleza valeu a pena? não valeu a pena definitivamente não valeu a pena foi perda de tempo por que? eu não acho que valeu a pena porque adicionou mais complexidade principalmente da forma que a empresa era organizada ou na verdade desorganizada porque como eu falei na equipe ágil você vê que tinha essa divisão eles tentavam ser ágil eu vou dizer que são agilizados mas não eram ágiles você tinha uma equipe de 10 uma equipe de QA para fazer só automação uma equipe de QA só para fazer manual e a conversa era só entre QA e manual e negócio então você tem três equipes envolvidas aqui tipo isso é ágil e aí as equipes tinham stand-up separadas as equipes tinham retro separadas a equipe tinha uma dinâmica cada um tinha a sua dinâmica isso não é ágil sabe? então é aquilo que eu vou postar aqui o vídeo para você ver a parte que eu falei de ágil mas isso era tentando ser ágil e não conseguindo ótimo então segundo caso uma equipe de times únicos era um time único entre QA e devs QA tinha BA também mas era uma equipe única QA normalmente fazia a validação e os testes funcionais então quando tinha alguma coisa para validar o manual era feito pela equipe por essas pessoas QA não a equipe mas pelas pessoas QA e o teste funcional então se a validação manual não passasse não fazia o teste funcional automático esse teste funcional que eu estou falando era automático não fazia esses testes porque enfim já tinha tido uma falha ali não fazia sentido fazia os devs resolver aquele problema e a gente pegava uma próxima história para trabalhar e quando os gargalos surgiam QA ajudavam devs e devs ajudavam QA então QA ajudavam os devs na escrita de senhores desculpa QA ajudavam os devs no código quando os devs estavam com muita coisa para fazer e não estavam conseguindo dar conta e devs ajudavam QA quando também QA estavam com muita coisa para fazer e não estavam conseguindo dar conta então rolava essa troca aí massa eles eram usados os cenários eram usados nos testes funcionais de UI e de API e o processo BDD era reunião com três amigos sempre então sempre envolvia a pessoa de BA a pessoa de negócio a pessoa dev e a pessoa QA então estava sempre envolvendo esses três então valeu muito a pena o nível de comunicação e colaboração era muito grande todo mundo sabia do que a gente estava sendo resolvido a pessoa de negócio os cenários eram usados como documentação viva a pessoa de negócio envolvia as pessoas sempre uma QA sempre uma dev nas discussões isso fez com que a equipe tivesse um entendimento do negócio entendimento da solução entendimento do problema muito grande ela sempre mandava um e-mail dizendo a gente vai discutir sobre esses cenários aqui dê uma lida antes ela já tinha escrito os cenários ela já tinha feito vários já tinha escrito a história já tinha escrito todos os cenários a gente entendia o que ia ser abordado já trazia nossos pontos e na reunião a gente discutia com um grupo de três pessoas o que a gente achava e a gente fazia os ajustes ali mesmo os testes faziam parte da nossa estratégia de integração contínua então eles estavam sempre lá rodando esses cenários então a gente sabia se tinha uma falha ou não a gente agitava o cenário ou o código enfim mas hoje eu vejo que essa reunião com três amigos só aconteceram porque a analista do negócio abraçou o BDD eu trabalhei com outras equipes em que a pessoa de análise não de negócio não abraçou tanto o BDD assim não fez essas reuniões mas ela era a pessoa que realmente fazia acontecer fez acontecer e teve essa experiência mas eu vejo que foi muito dela porque ela era quem escrevia ela que chamava as reuniões se ela não tivesse chamando teria sido um processo muito mais rígido massa terceiro caso a gente tinha um time uma cultura DevOps todo mundo fazia tudo e cada pessoa compartilhando o seu conhecimento mais profundo e a gente não tinha uma lista de negócio e em dois anos tivemos cinco POs donos do produto diferentes alguns participativos ou não então quando eu digo que todo mundo fazia tudo e a gente não tinha uma pessoa de negócio então como é que funciona isso eu acredito muito no perfil inteiro e eu tenho falado sobre isso desde 2016 2017 tem gente que vem falando você tem que ser tudo fala como se isso fosse novo novidade hoje em dia eu já estou falando disso há quatro anos pelo menos então o perfil em T é o seguinte você tem um T você tem a linha horizontal do T e você tem a linha vertical do T então nessa linha horizontal você tem conhecimentos genéricos talvez liderança se você não for uma pessoa que tem experiência com liderança gerenciamento métricas processos ágeis enfim algo genérico que você sabe mas você não sabe tão profundo e a perna aqui do T essa é a descida do T e eu vou tirar aqui para poder usar minha segunda mão minha outra mão é onde você tem vários níveis aqui diferentes níveis de experiência que você tem então a pessoa QA por exemplo aqui embaixo dela vai ter muita coisa relacionada a testes a depender da experiência dela então se é uma pessoa de performance performance é muito forte aqui segurança é muito forte aqui enfim automação muito forte aqui enquanto que a parte de código talvez seja mais para cima obviamente vai depender da pessoa mas mais para cima enfim ela vai ter diferentes níveis de experiência e de expertise enfim uma pessoa deve já ao contrário ela vai ter muito forte a parte de código e a parte de testes talvez para o meio mais para cima mais básico então esse é o perfil em T então nessa realidade você vai ter uma pessoa de dev nessa realidade uma QA uma pessoa de infraestrutura então onde todo mundo consegue fazer tudo e as pessoas trocam essas experiências que elas sabem mais com o outro então todo mundo vai aprender com a pessoa de QA o que é que ela sabe mais todo mundo vai aprender com a pessoa dev o que é que ela sabe mais todo mundo vai aprender com a pessoa de infraestrutura o que é que ela sabe mais cada um contribuindo em diferentes áreas da aplicação que vai fazer um todo e vai fazer com que todo mundo cresça essa é a minha ideia de uma equipe única essa é a minha ideia não minha mas essa é a ideia de uma equipe única a minha percepção de uma equipe não única e essa é a ideia do perfil em T ótimo então aqui como a gente não tinha um análise de negócio todo mundo fazia tudo e eu vou falar um pouco mais como era escrita da história isso era usado nos testes funcionais de API e o processo BDD basicamente como é que funcionava cada pessoa preparava uma N quantidade de histórias então quando começava a sprint ou antes da sprint na verdade a gente cada integrante da equipe tinha uma história para preparar e essa pessoa ia descobrir o que tinha que ser feito nessa história iria conversar com o negócio com o PO com outros times enfim que iam ser envolvidos a gente usava micro serviço então tinha outros times envolvidos também tinham que definir contratos contratos de comunicação então essa pessoa fazia tudo isso e conversava com o PO justamente então ali ela já estava escrevendo essas histórias trocar a ideia com essas histórias com o PO e um outro membro da equipe fazia esse review e depois mais conversas com o PO muitas vezes a maioria das vezes assíncronas por chat ou e-mail então uma vez que a história estava pronta ela mandava para uma revisão para o negócio e o PO fazia seus pontos é isso lembrando que a gente teve cinco POs diferentes alguns engajados outros não alguns olhavam os cenários e estavam realmente interessados em entender outros nem tanto outros nem lembro direito de ter visto o rosto então valeu a pena ou não valeu valeu muito a pena por que? apesar de alguns POs não participarem muito os cenários ajudaram muito para o compartilhamento da equipe o conhecimento compartilhado da equipe as pessoas quando entravam tinham que preparar uma história ela tinha que ir atrás ela tinha que entender conversar com as outras equipes então ela ia conhecer pessoas ela ia entender também um pouco do que é que o outro serviço estava fazendo ia conversar com o PO ia entender mais do problema então ocorreu um conhecimento compartilhado em uma integração social muito grande o relatório do Jenks ajudou muito porque o Jenks pode gerar acho que outros se acham também mas especificamente do Jenks ele gera um link para sempre ser o link da última build com sucesso então a gente usou isso muito como relatório o PM tinha o chefe dele o gerente da tribo ele queria entender o que é que estava sendo rodado o que é que tinha sido testado as evidências de testes para um release então a gente usou isso como porque você tinha lá os cenários escritos que um ser humano conseguia ler facilmente e aquilo dizia se passou ou se não falhou e se falhou então já se via como evidência e se via de onboarding para novos POs como eu falei a gente teve dois 2.5 POs por ano foram 5 em 2 anos então essas pessoas pegavam os relatórios pegavam os cenários liam algumas a maioria leu outras não mas e viam-se aquilo elas entendiam o que a gente estava fazendo e a solução que a gente criou e o que aquilo mapeava no negócio teve um PO específico que ele leu e ele fez não é isso que a gente devia estar solucionando então não foi que a solução foi errada foi que o código não foi um problema no código foi um problema no problema de negócio que foi resolvido então ele discordou basicamente no guia que a PO anterior trouxe ele pegou ele fez isso não eu acho que a gente devia estar resolvendo isso de outra forma eu não acho que é esse tipo de informação que a gente deveria estar fornecendo para o outro serviço ele pegou essa informação ele foi atrás e ele mudou o requisito do negócio baseado nas histórias do cenário nos cenários que a gente criou então ajudou muito nesse sentido então veja que eu trouxe três casos um que não valeu a pena e tinha uma pessoa de negócio mas não valeu a pena por os motivos que eu já falei um outro que valeu muito a pena porque tinha todos os três amigos e toda a estrutura bonitinha e um terceiro caso que não tinha uma pessoa de negócio específica uma analista de negócio e algumas das pessoas do negócio que a gente entrava em contato não estavam interessados ou não tinham tempo para lidar com os cenários então mas mesmo assim valeu a pena por esses motivos que eu estou trazendo aqui para vocês então é uma coisa que eu nunca é uma palavra muito forte mas dificilmente eu vou dizer você tem que fazer assim você tem que fazer assado é dessa forma que tem que ser feito eu sou a fonte de verdade e se você não fizer assim está errado não isso é uma estratégia muito acadêmica isso é uma estratégia muito de prova prova de certificação você tem um cenário contido ali e você vai responder aquilo se está certo ou se está errado naquele cenário contido mas a gente está falando de uma equipe a gente está falando de coisas vivas tem pessoas envolvidas tem um sistema vivo que está mudando tem micro serviço onde você tem mais pessoas envolvidas e mais sistemas envolvidos tá então tem muitos detalhes que tem que ocorrer que tem que ser usado em consideração então dizer que se você não fizer se você não usar o BDD necessariamente com os três amigos não não deveria ser usado você tem que ter uma opinião crítica e você ver o que é que vale a pena para a sua equipe a sua equipe tem que decidir o que é que vale a pena para ela e não a pessoa externa que vai falar algo baseado numa teoria qualquer e vai dizer se vale a pena ou não então como eu trouxe aqui no caso três valeu a pena a gente não tinha todo o cenário que o Alex descreveu nos artigos que eu trouxe ou que se tem na literatura mas valeu a pena por esses motivos que eu trouxe que valeu a pena o resultado final ajudou muito a gente ter esses cenários para a gente então tenha um pensamento crítico em relação ao que você consome inclusive do que eu estou falando então você vai pegar vai absorver vai ter coisa que eu vou falar que você vai concordar e vai ter coisa que eu vou falar que você não vai concordar ótimo você vai pegar isso mesmo que você não concordou isso fez você processar isso fez você ver um outro lado uma outra opinião e você vai fazer beleza massa obrigado mas não concorda e você faz do jeito que você acha que tem que ser feito e eu acho que é isso que a gente tem que fazer como pessoas de tecnologia que tem que tem um pensamento crítico para que você tome suas próprias decisões obviamente baseado em algum embasamento então é isso gente muito obrigado por ter assistido até agora se inscreve se não se inscreveu marca o sininho para que você receba as próximas notificações as notificações dos próximos vídeos no próximo vídeo eu vou estar falando de especificação por exemplo e vamos chegar cada vez mais próximo de fazer automação finalmente fazer nossa automação então eu espero ver vocês no próximo vídeo obrigado e aí Legenda Adriana Zanotto